Yuse é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se enrolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher? Yuse é auto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Fásio, GPS 10 é comigo hoje. E como não poderia deixar de ser para falar sobre o assunto do dia, os anúncios do dia, porque foram dois anúncios de pilotos num dia só, a gente teve um que era até um pouco previsível, o anúncio do Leclerc como novo piloto da Ferrari para 2019, formando dupla com Sebastian Vettel, algo que já havia sido especulado desde o GP da Itália, na verdade. E aí também um anúncio que surpreende um pouco mais, que é o de que o Kimi Harponen vai para a Sauber em 2019, e mais surpreendente ainda, acho que ele vai para a Sauber em 2019 e em 2020, num contrato de dois anos. O que é um pouco difícil para um piloto de 38 anos, como é o caso do Raikkonen, um piloto que todo mundo ouviu falando que está em fim de carreira, ter um contrato de dois anos, mesmo que numa equipe com a Sauber, é uma grande notícia. E além de ser uma grande notícia, além de ser uma surpresa, é uma notícia de que é algo que o Raikkonen mereceu. Vamos ser direto. O Raikkonen hoje é terceiro mundial de pilotos, o Raikkonen, ele vai ao pódio com frequência, não venceu corridas esse ano, na verdade, não venceu corridas desde 2013, na verdade, um pouco preocupado, porque nos anos anteriores ele não estava tão bem, mas esse ano, 2018 em particular, se ele tivesse vencido corridas, não teria sido absurdo nenhum. Vi de GPD Itaaren, que em determinados momentos ele parecia ser capaz de segurar o Hamilton, não conseguiu, muito por conta da estratégia, que não deu certo, mas ele mostrou o ritmo para isso. O Raikkonen, depois de anos em que ele parecia estar em decadência, principalmente de 2014 para cá, quando começou a era híbrida da Fagón, com novos carros, que apresentaram um desafio para o Raikkonen, mas, não sei o que mudou esse ano, mas o Raikkonen se mostrou um piloto diferente, o Raikkonen se mostrou um piloto, parece até com mais gás, com mais vontade, menos burocrático, digamos assim, alguém que pode surpreender, alguém que pode encontrar uma volta melhor, um décimo, dois décimos, uma volta incrível, e, na verdade, se o Raikkonen deixasse a Fórmula 1, justamente agora, nesse momento de ascensão dele, seria uma pena, no meu entendimento. Então, que bom, ele segue na Fórmula 1, mas aí, alguém poderia dizer, que, ah, o Raikkonen vai seguir na Fórmula 1, mas ele vai seguir na Fórmula 1, na Sáudia, ele vai pontuar uma vez aqui, e uma vez na vida, outra vez na morte, e, no meu entendimento, isso não é, tão verdade assim. Óbvio, Salber é uma equipe que vai ser mil vezes menos competitiva do que a Ferrari, mas, eu acho que o Raikkonen não vai estar só fazendo o número na Salber. Vamos lá, a Salber hoje é uma equipe que, pontua pouco, mas, briga pra pontuar, tá sempre batendo na porta, nas ondas de pontos. O Leclerc já tá até algum tempinho sem pontuar, mas ele tá sempre na briga. E o Raikkonen, eu entendo que ele é capaz de fazer, esse mesmo nível de atuação, que o Leclerc. Eu acho que o Raikkonen e o Leclerc, claro, o Leclerc tem potencial de evolução muito grande ainda, mas eu acredito que, hoje, o Leclerc e o Raikkonen, eles são capazes de ter o mesmo tipo de resultado. E agora, a gente tá falando de uma Salber que tá em ascensão. Uma Salber que, ano passado, quase nunca pontuava, esse ano tá começando a pontuar um pouco mais, então, a tendência pra 2019 é o quê? Melhorar um pouco mais, porque a gente tá falando de uma equipe que tá recebendo uma grana bem séria, da Alfa Romeo, um envolvimento que é muito importante, e que se fala que vai aumentar ainda nos próximos anos, então, a gente tá falando de uma Salber que tá em ascensão. A equipe que hoje pontua, uma vez que outra, a equipe que comemora um nono lugar como se fosse um pódio, é a mesma equipe que, ano que vem, pode tá brigando, sei lá, pra ser a melhor do pelotão intermediário, brigando por, brigando, talvez, com o Haas e Renault. Talvez seja um pouco exagero, mas, eu não acho que, não acho impossível, ainda mais tendo um piloto do Caribe, de um piloto de um Caribe como o Raikkonen. É verdade, a partir do momento que o Raikkonen estiver, na Salber, ele, ele não vai mais ir pro pódio, ele não vai mais vencer corridas, mas ele vai tá fazendo um trabalho muito importante de reestruturação. Porque a Salber, a Salber, aliando o fato de ter um piloto de ponta como o Raikkonen, e o fato de ter uma aliada, uma parceira de ponta como a Alfa Romeo, a Salber coloca de vez pra trás, a crise seríssima que viveu nos últimos anos. A Salber, volta a sonhar com a possibilidade de, voltar aquele patamar que teve, por exemplo, em 2012 e 2013, que foram, em 2012 em particular, que foi o ano em que a Salber, chegou a brigar com a Mercedes no Mundial de Construtores. A Mercedes naquela época, tava muito distante de ser a equipe que é hoje, a Salber tava na sua melhor fase, mas, tu vê, a Salber era uma equipe capaz de maximizar seu desempenho de forma parecida que a Força Índia faz hoje. E agora volta a sonhar com, volta a deslumbrar essa possibilidade. O Leclerc é um ótimo piloto, sem dúvida, mas o Leclerc não tem a experiência que o Raikkonen tem, o Leclerc não tem o, simplesmente, o know-how que o Raikkonen tem. O Raikkonen é um cara que é muito mais capaz, por exemplo, desenvolver um carro, justamente por ter muito mais noção do que o Leclerc. Então, ao longo de 2019 e de 2020, o Raikkonen pode ter uma importância fundamental pra Salber. A Salber pode deixar pra trás de vez aquele medo que todo mundo tinha de que há uma equipe importante que morre risco de falir, uma equipe importante que nunca mais vai ter sucesso na Fórmula 1. Claro, sucesso pra Salber é existir, é pontuar, tá ali mais ou menos no pelotão. Mas já vai ser ótimo pra Salber. A Salber vai ter Raikkonen, vai ter dinheiro, vai ter Ericsson ainda, provavelmente, ainda não tá confirmado, mas paciência. Acredito que é muito legal, é uma vitória pros dois lados, é uma vitória pro Raikkonen e é uma vitória pra Salber. Vai ser uma parceria muito interessante de acompanhar em 2019, em 2020, e que, no meu entendimento, é uma grande bola dentro, é algo que vai dar muito certo pros dois, os dois vão evoluir juntos, e aí sim, o Raikkonen provavelmente pra se aposentar em definitivo na Fórmula 1, fazer alguma outra coisa da vida, e a Salber pra seguir sua jornada de tentar seguir existindo, pontuando e com alguma dignidade. Tá certo, gente? GPS da Azar ficando aqui, e até a próxima. Tchau! Tchau!